Música Olá, o Jornal da Câmara está começando. O vereador Vitão do Cachorrão do MDB reclama da falta de manutenção e limpeza em áreas públicas da cidade. O parlamentar alerta para o perigo da sujeira e do mato alto, principalmente nas unidades de ensino infantil. E cobra providências à prefeitura. No meu ponto de vista e de todos da cidade, a prefeitura municipal de Sorocaba tem que ser exemplo. Para eles multarem um proprietário que não limpa seu terreno particular, que não coloca uma calçada, que tem que colocar, que não coloca aquela moretinha. Para eles multarem, eles têm que dar exemplo. E não é isso que está acontecendo na Secretaria do Meio Ambiente. A gente vem cobrando, teve até uma discussão aqui no plenário com o secretário. A gente tem mandado ofícios, requerimentos. A gente tem ligado pessoalmente e infelizmente não está acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui, alguns exemplos. A CI-95 do Vila Helena, ali do Jardim Califórnia, está com mais de dois metros no mato alto. Já faz mais de dois meses que eu estou cobrando. Fui chamado lá pela diretora, fui chamado lá pelas mães, pelos pais de alunos e continua do mesmo jeito. Já mandei a cópia do requerimento para o secretário do meio ambiente, já mandei fotos e ainda nada resolveu. Posso até encaminhar essa foto também aqui, como vocês veem aqui na TV Câmara. E aí ainda não foi limpo. Já teve reclamação de ser encontrado escorpiões, cobras, aranhas e se pica uma criança. Essa CI, por exemplo, tem até creche de bebezinho de seis meses. Olha o perigo que está acontecendo. Outro exemplo que eu quero citar, uma senhora que é ao lado de um ponto de ônibus, com muito mato alto no ponto de ônibus. A pessoa vai pegar o ônibus, às vezes já demora uma hora. O transporte público da nossa cidade já é o dos mais caros de todo o município. E ainda a sujeira ao lado do ponto de ônibus. Uma senhora do Vila Helena teve a infelicidade de ser picada por um escorpião ali no ponto de ônibus. Onde ela abriu até um boletim, foi até no PA, foi socorrida, mas teve muita dor, teve complicações. Então, para você multar alguém, para você multar um munícipe, quero que faça a sua parte. Que a Secretaria do Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal de Sorocaba façam a sua parte. Limpe nossa cidade, limpe as praças públicas, limpe ali o posto de saúde ao redor, limpe ali próximo às escolas e dentro das escolas também. Não vamos desistir, porque chegamos aqui pela confiança da população. Demoramos 16 anos trabalhando como líder comunitário. E Deus permitiu da gente ser eleito, porque nada acontece se não for pela vontade de Deus. Então, garra, vontade e cobrança pelas nossas crianças, pelos alunos, pelos professores e pela nossa cidade, a gente não vai desistir. Temos certeza e vamos continuar cobrando e implorando pela limpeza. Isso que eu quero agradecer também os pais, os alunos, os professores que me chamaram. E tem muitas CIs me ligando, ligando no nosso gabinete. Você pode ligar também no gabinete 19, o telefone é 3238 1149. Para fazer a sua denúncia, que nós vamos mandar o requerimento e mandar também o ofício pedindo a limpeza urgente. Tramitam na Câmara dois projetos de lei para garantir benefícios a crianças de Sorocaba, nas áreas de educação e lazer. O autor das propostas é o vereador engenheiro Martinez, do PSDB. É um projeto em que facilita a vida da família. Família que tem uma criança deficiente, que precisa de escola, deve matricular no seu próprio bairro. É esse o projeto. O senhor também apresentou um outro projeto que trata da questão das caixas de areia. Fala também para a gente, Paulo. Então, o que a gente nota é que as caixas de areia, tanque de areia, tudo que as crianças participam e brincam, às vezes não são descontaminados. Portanto, isso causa diarreia, conjuntivite, várias ações em que os pais nem sabem aonde que a criança pegou essa doença. E, na verdade, são os tanques de areia com gato, cachorro, rato, escorpião, tudo aquilo que é possível dentro de um tanque de areia que passa e contamina, deixa os seus ovos. Um requerimento do vereador Silvano Júnior, do PV, pede a manutenção de ruas e estradas do bairro Aparecidinha, na zona industrial. De acordo com o parlamentar, moradores têm reclamado das condições de preservação das vias que atendem a região. Foi procurado por vários moradores da Aparecidinha, Vila Amato, e a estrada está sem condições de passar caminhão, de passar carro, o pessoal veio procurar se está virando. Inclusive, a estrada está totalmente cheia de móveis jogados, porque não tem manutenção nenhuma, a população fica jogando sofá, várias coisas, e fica juntando muito bicho peçonhento, aranhas, o que mais, ratos, e então a população está desesperada ali. Então, estão entrando com esse requerimento para fazer a limpeza, o secretário faz a opinião e também para fazer a manutenção desse trabalho. Traga contato com o vereador Silvano Júnior pelo telefone 3238 1131, ou pelo e-mail silvanojtr.com.br. Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Comissão Parlamentar de Inquérito, batizada de CPI do falso voluntariado na Prefeitura, avança nas investigações. A presidente da comissão, a vereadora Yara Bernardi, do PT, explica que existe uma parceria com a Polícia Civil e com o Ministério Público. A nossa CPI, ela se focou, objeto principal, o falso voluntariado dentro da Prefeitura Municipal e tudo o que decorre. Mas ela também é ampla para nós investigarmos outras informações que estão chegando sobre desmandos mal feitos dentro da Prefeitura Municipal. E essas informações, como já aconteceu na CPI da Merenda, nós estamos trocando documentos, informações com o GAECO e com a Polícia Civil de Sorocaba. Na Merenda, nós trocávamos informações da CPI da Merenda com a Polícia Federal. Às vezes as pessoas não entendem que os nossos instrumentos aqui na Câmara não são tão eficientes e concretos como tem a Polícia Civil, como tem a Polícia Federal, como tem o GAECO. Por isso a troca de informações e documentos. Essa parceria já está feita. Nós temos audiências aqui. Nós vamos ouvir a senhora Tati Polis, o seu marido, William Polis, e dar continuidade, se possível, encerrarmos, quando recebemos todas as informações das investigações, encerrarmos nossa CPI. O vereador Fausto Pérez, do Podemos, tem se reunido com moradores de vários bairros de Sorocaba. As principais reivindicações da comunidade são encaminhadas para a Prefeitura através de requerimentos aprovados pela Câmara. O vereador é para toda a cidade de Sorocaba, mas eu sou ali da região de Santa Marina, da região da Zona Norte, como você falou, e eu tenho feito reuniões com os moradores de vários bairros. Recentemente, aos sábados, eu estou tirando para a gente ir nos bairros conversar com a população. Nós temos ali o bairro Santa Luísa, que é um bairro que já está completando também 30 anos aqui em Sorocaba, que é um bairro que já está praticamente esquecido pelo poder público. Lá não tem ruas de acesso para o Paineiras. Então, eu estive com os moradores ali, cobrando uma passagem que liga ali um caminho entre o Paineiras e o Santa Luísa, principalmente, é o caminho que as crianças vão para a escola do bairro Paineiras, que é a escola Basílio da Costa Daimon, onde os moradores estão revoltados, porque está muito mato nessa trilha, tem muito mato, tem um esgoto que está a céu aberto e também não tem iluminação. Então, nós cobramos aí com um requerimento junto à Prefeitura para que vá lá, dá uma atenção especial, abra-se uma trilha, conserte-se a pontinha de madeira que tem de passagem ali, que está com várias tábuas quebradas e também coloque uma iluminação pública para gerar segurança para os moradores da região do Santa Luísa com o Paineiras. E estive também no Jardim Paulista, no sábado, conversando com os moradores que têm o mesmo problema. Lá estão com as ruas com asfalto já danificado desde 2006, já venho cobrando aqui nessa casa para que haja um recapiamento em várias ruas lá do Jardim Paulista e também no Santa Luísa. Cobramos também a implantação de academia ao ar livre e playground para os dois bairros que não têm esses equipamentos públicos e a população está cobrando constantemente isso. Então nós somos a voz dessa população, trouxe aqui para a casa, coloquei em requerimento e vamos aguardar agora a boa vontade do poder público dar uma atenção especial para esses pais que estão há muito tempo esquecidos lá na Zona Norte. O Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos com uma nova edição na próxima semana. Continue acompanhando a programação da TV Câmara e acesse nossos canais de comunicação na internet no site e página do Facebook. Até lá! Jornal da Câmara Jornal da Câmara Jornal da Câmara